Eu tô num lugar muito ermo, só sei o nome da cidadezinha, que chama Nagarzi, porque eu vi no Google Maps. Nós estamos fazendo o percurso de Shigatzi, perdão, de Ilhaça pra Shigatzi, aqui é o meio do caminho, perto do lago Yandró. E a gente parou pra almoçar aqui, olha. Esse restaurante, comemos um yaqui frito com arroz, um yaqui com arroz frito, muito gostoso, delicioso. Uma cidade erma, 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 longe de tudo, não sei nem o que tem pra cá. Por que se guardar esse filminho, eu mostro pra cá, gente. Olha, tem o correio, o correio tem. Tem o Banco da China, aqui é China, né? E aqui, o interessante, pessoal, tem até doutor aqui, olha. Tem um ambulatório aqui, olha. Tem um ambulatório médico que, se alguém precisar de médico, tem, tá bom? Não quis guardar esse lugarzinho de Nagarzi, porque eu acho que aqui eu não volto mais tão cedo, viu? Valeu. Tchau. Tchau.